Olha, eu tô triste porque esse aqui não é de uma mortade, Bruninho. Is it love for you? Oi, gente, vou postar uma foto com o Mati. Qual legenda eu posto? Trabalhe enquanto eles dão trabalho. Hoje, eu tava tão pensativazinha, diretor. É, por causa de quê? Eu tava bem passando pela rede social lá ao lado. TikTok. Não sei por que foi isso, porque claramente eu posso falar TikTok, que é uma rede social de conteúdo mais curto, né? E aqui no YouTube, a galera que faz YouTube gosta de falar bastante. E aí a gente produz conteúdos muito longos e lá a galera gosta de coisa curtinha, né? Inclusive, um dos conteúdos que bombam muito lá são o quê? Pessoas que compraram alguma coisa, tipo assim, essa caneca. Aí eu vou lá fazer um box dessa caneca. E aí, por algum motivo, alguém gostou e comprou também. E aí vai virando um ciclo de pessoas que vão fazer o mesmo vídeo abrindo a caneca porque fulano abriu. E daí abrindo porque também abriu. E abriu também porque o outro abriu. E aí já tem gente comprando porque todo mundo abriu. Vocês entenderam? Óbvio. Isso se chama hype. Bruno, o que é um hype? É isso. Alguém teve a ideia de comprar, mostrou, outro alguém gostou e daí foi criando. E aí foi hypando o produto. O produto foi ficando famoso. Mesmo que você não precise e mesmo que você não goste. Eu tive uma ideia. Vamos hypar o canal. Você já espalha pro seu amigo, seu amigo já espalha pro outro amigo. E assim a gente bate 3 milhões o quanto antes. É isso, Brasil. É tudo questão de hype. Então, o que eu decidi trazer pra vocês hoje? Produtos que eu vi lá que estão super hypados. Numa lojinha que eu não vou falar o quê. Mas a gente no futuro pode falar porque a gente pode fechar uma parceria. Já que esse canal basicamente virou um testando coisas da China. Obviamente ano que vem vamos tentar uma parceria pra ir à China comprar coisas. Testando coisas na China, né? Eu só quero ver essa galera com 25 horas de viagem na econômica. Ó, então, Bruninho. Vai pra ir pra China? Tamo lá. Vem de carro, a gente vai. Então eu escolhi, eu, Bruna Games, produtos que eu vi que estão hypados nesse site. Que tem, tipo assim, 20 mil compras, 50 mil compras. Pra abrir aqui com vocês, pra saber se você já conhecia esse produto. Ou se você não conhecia, foi novidade e você aí ficou com vontade de comprar. Porque aqui a gente também tá no hype. Ô, diretor, tu acha que as coisas vão ser legais ou não? Aí... Foi você que escolheu ou o Bruninho que comprou o gosto desse cara? Não, foi eu que escolhi, mas foi baseado no hype do Tok Tok. Não, então, se não foi o Bruninho, vai ser bom. Não tô entendendo. É pessoal, Bruno, é pessoal. Ô, Bruninho, traz aí o primeiro produto, então. Ó, isso aqui me custou... Não lembro, mas ele é durinho. É ASMR. Bolinho, bolinho, bolinho. Tá. Isso aqui eu vi no Tik Tok, eu acho que era de uma gringa. Que eu falei assim, cara... Cara... Será se funciona? Será que... Ela falou que era muito útil pra caminhar e tal. E pra... Enfim. Que é o quê? Que é um negócio pra colocar o celular enquanto você caminha e faz as atividades dentro da sua casa. Aí eu... Ô, Bruninho, peraí, vem cá. Eu tô tentando descobrir quanto foi. Peraí, Bruninho. Pera, ó. Pera. É aqui. Não, peraí. Não, acho que tá certo. Aqui, ó. Aqui. Aí tu bota o braço aqui. Boa, Bruninho. Tem sido uma mãe pra mim. Eu tenho super... Eu tenho... Daí agora, deixa eu te falar porque a gente vai hypar esse produto. Peraí. Ele gira. Ó. Lá, 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 lá. Ó, girei aqui. Pesa mexeu a panela, gente. Assistindo o canal Bruna Games. Olha aqui. Limpando a casa. Sim. E tu já aproveita e faz uma musculação. Ô, gente, mas deixa eu falar pra vocês, isso aqui, eu acho que esse que eu pedi, ele é aqui do Brasil mesmo. Porque eu só pesquisei lá nesse aplicativo, né? Então, talvez esse não seja o que a mulher tava usando. Mas tem pra vender aqui no Brasil, tá? Porque tá tudo em português, então isso aqui é fabricação nossa. Eu achei bem divertido, Bruninho. Ah, sendo fabricação nossa, eu gostei. Ui, ui, ui. Tá numa festa aqui, ó. Isso aqui é legal pra tu numa festa? Não tem mais um furto no bolso? Aqui ninguém vai furtar. Porque tá aqui, ó. A noite inteira. Próximo produto, Bruninho. Olha aí, ó. Eu fiquei curioso. Eu já peguei ele. O preço. Já pegou o preço? Já. Vamos abrir, então. Esse aqui. Cara, esse aqui tem muito vídeo. Muito vídeo. O que é o quê? Um relógio que imita um Apple Watch. Mas eu comprei porque, assim, tinha, gente, coisa de, sei lá, 50 mil vendas. Uma parada, assim, muita, muita venda, muita. Mas o que ele faz, o relógio? Cara, eu acho que é pra ver a hora. Não, ele só passa a hora. Tá falando que é meio-dia, inclusive. E ele tá um pouco louco. É porque é bem da China o horário de lá. É o horário de lá? É, o meio-dia lá. Bruninho, me ajuda aqui. Mas quanto que foi, Bruninho? Fala pra gente. 10 reais. Foi 10 reais. Um relógio, 10 reais? É. É, acho que ele vai se limitar, tipo, passar a hora mesmo. Se tiver a hora pra passar. Esse aqui, a Apple tem um, que é o quadradinho, que é tipo o teu, né, Brun? E tem esse daqui que é da Samsung. Perdão, perdones. Eu confundi. E aí a pessoa tava falando isso, que era muito parecido, que era tipo o mesmo modelo da Samsung. E aí eu comprei porque era 10 reais. Olha, gente. Ele é bonitinho e tal, mas parece que já veio arranhado. Eu não sei. Não dá nem pra reclamar. Por que, Rafinha? Porque é 10 reais. Ah, Rafinha, dinheiro? E ele tá meio louco. Olha só, gente. Tá meio-dia. Ô, Bruninho. Oi. É, vê se tu consegue acertar, Zora, pra gente ver se valeu 10 reais nele. Já. Ah, isso aqui. Isso daqui é um fenômeno no Tok Tok. Isso aqui é um fenômeno. Que é o quê? Aquela... Isso aqui veio da China também. É aquela gosminha satisfatória. Só que não é slime. É tipo uma areia. É tipo uma areia. Tô ansiosa. Ai, tô nervosa. Olha. Cheiro de... Cara, eu acho que não tá bom. Olha, ela não é o slime, é um que explode. Tu sabe, Mati? Que explode? É, ó. Quer ver, ó. Cuidado com o cabelo, hein. Ele é tipo... Ele é tipo um isopor. Peraí. Não tá dando. Eu acho que daqui... Da China pra cá, eu acho que não ficou bom. Não ficou bom, Bruninho. Olha. Mas vocês sabem qual é? Até que o pessoal faz aqueles negócios que é crocante por fora. Eu acho que eu sei, que aqui aperta e faz crack. É, assim, ó. Por fora fica crocante, aí a pessoa fica... Que cor que é? Vermelho, azul, amarelo. Ah, sim. Aí explode e tem isso aqui dentro, que ele não é um slime. Ele é tipo uma espuma. Sabe? É, eu não sei, gente. Desculpa aí não saber. Eu também não sei. Mas... Veio de longe isso aqui. Não, o cheiro não é muito agradável. Tem cheiro de Yakult, não é? Yakult. Olha, eu tô triste, porque esse aqui não é de uma mortade, Bruninho. Ai, gente, tô decepcionada. Tu viu quanto que custou, Bruninho? Não, esse não... Tem aqui 2 reais e alguma coisa. Poxa, Deus. 2 reais e 84 centavos. Ah, não era de uma boa qualidade. Cara, ô, Rafinha, eu vou mandar a referência pra vocês e vou botar aqui na edição, ó. Pra tu ver o que que era o que eu imaginava que tava comprando. Porque não era bem isso. Expectativa e realidade. Cara, olha isso. Ainda como é que eu vou viver agora aqui, ó. É, não quer sair mais. Cara, nos meus anéis. Ai, Bruninho, Bruninho, ele tá fazendo uma langozeira, gente. Eu tô tentando tirar da minha mão, mas olha aí. Gente. Cara... Ó, não sai mais, tá grudado agora. Cara, não prestou. E o cheiro também. Galera, eu tentei tirar da minha mão com água, mas não saiu. Acho que piorou a situação. Vou viver com isso agora. Demoramos cerca de 7 dias pra tentar tirar isso aqui da mão. Gente, sério. O auge virou uma gosma. Vocês viram aí o Bruninho, o take dele. Quanto mais lavava, mais derretia e ficava pior. Não. Se era a minha intenção comprar uma coisa legal pra ficar fofando aqui, não era isso. Misturar alguma coisa aqui dentro, um gesso bacana, alguma coisa, mas não era esse. Mas é isso. Foi dois e pouco, ainda bem que foi dois e pouco, né? Porque assim, se fosse 10 reais já ia ser muito triste. Não ia gostar. Esse quarto produto eu também comprei no aplicativo, veio lá de fora. E esse aqui não era bem o que eu vi que tava hypado. Porque o que eu tava hypado tinha um sutiã em cima, que a galera tava usando lá no TikTok. Mas eu comprei esse aqui pro nosso Bruninho testar, que é uma cinta pra usar por baixo da roupa. Vamos passar. Vai valorizar. Vai, vai sim. Aline. Mate, levanta a capa dele. Vou fazer um coque aqui, tá, querida? Pera, Bruninho, agora a gente vai ter que... Pera, acho que não vai dar no Bruninho. Pera, deixa eu ver, Bruninho, como é que tu tá. Tá mais acenturadinho? Tá mais posturado, agora ficou retinho. Então, a galera... Mas acho que ainda pode apertar um pouquinho mais. Tá largo, né? Mas na verdade era pra gente chegar aqui, só que a gente não vai conseguir. Vai, segura. Segura, segura. Vai, mate. Vai, mate. Aqui. E vai. Olha a lombadinha da bumbum dele, gente. Ficou uma graça. Olha, a pessoa que tava fazendo o vídeo falou que isso aqui era ótimo pra postura. É, porque tem mais artes aqui atrás. É, ó. Isso aqui era ótimo pra postura. Eu achei bem legal, gente. Porque achei a qualidade bem legal. Realmente faz o que promete. Bruninho, tu tá sentindo que a tua postura tá melhor? Eu acho que eu vou usar todo dia agora. Vai sim. Vamos abrir. Estou ansiosa. Isso é um fone? Eu acho que é, querido diretor. Tomara. Isso aqui ficou muito hypada no passado. É uma lapela. É uma lapela pra fazer vídeo. Isso aqui eu comprei porque a moça disse que era muito bom. E eu falei, então eu quero. Ô, mate, preciso do celular. Achei. Olha, gente. Achei. Se funcionar vai ser bem legal. Vem, mate. Foi R$24,00. R$24,00 a cinta. Quem achou que vale a pena? A lapela, a lapela. Tá valendo. R$21,99. R$21,99. Agora vamos ver se é boa. Ô, Bruna, eu posso tirar a cinta? Tá um pouquinho doendo. Pode, pode. Eu vou fazer um leilão. Não, vou fazer um stories pra ver se vai ficar bom. Teste, 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 teste. Teste. Deixa eu ver. Travou. Bacana, bem bacana. É uma hora dessa que eu quero que trave. Atenção, atenção, atenção. Ui, 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 ui. Agora deixa eu ver. Atenção, atenção, atenção. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Funciona! R$21,99. Ui, ui, ui. Ela falou que era ótimo pra fazer TikTok. Eu falei, então eu vou comprar e vou ser uma TikTok. Bruninho, tem o último produto? Temos. Então vem. Ó, esse aqui é uma coisa que eu achei muito fofinha. Esse aqui eu vi num vídeo, eu acho que era de uma coreana. E ela tava com o filhinho dela e ela, tipo, tinha um negocinho assim de coisas fofas e tinha um desse. Aí eu fui pesquisar e consegui achar nesse app. Ó, que é um porquinho. Mas eu acho que o meu não é um porquinho, eu acho que o meu é um panda. Que é um panda que solta bolha. Aí aqui tu bota a aguinha. Tu que colocou essa água, Bruninho? Já veio. Que medo! Aqui, ó. Já veio com a água. Ela só vai ter... Eu só montei antes. É porque geralmente vem uma solução já... Ah, veio aqui então. E aí precisou botar a pilha. Ô, achei do... Abriu o mesmo lugar, gente. Que tança. E eu achei muito fofo, eu amei. E eu falei, ah, isso aqui pode ser decoração do canal. Pra gente botar ali, ó. Mas o Bruninho botou a pilha. Só que ele veio um pouco arranhado, gente. Veio um pouco sofrido. Ai, é sujeira mesmo. Higienizado. E agora, momento de tensão, porque eu vou ligar. Será que vai funcionar? Ai, olha que coisa mais fofa. Veio até a cordinha, gente. Pra ficar assim, um negócio assim. Esse aqui da mulher não tinha, não. Ó, e tinha essas opções de panda, porquinho. E uma coisinha azul. Um porquinho azul. Vamos lá, então. Que bom foi esse amor. Cadê as bolhas? Ai, meu Deus. Esse aqui é muito legal, né? Olha a garoa. Show demais, gente. Olha que legal. Gente, as bolhinhas saem furta-corro. Olha aqui, gente. Vocês dá pra ver. Eu tô fazendo show de imagens, porque tá lindo tudo aqui. Faz a pose pra também, pro Betinho, inclusive. Cara, vai falar que isso aqui não é uma graça pras crianças. Ah, eu amei. Eu amei. E a gente pode deixar aqui no nosso cenário, ó. E ligar num evento especial. Eu acho... Eu acho... Entendeu? E eu gostei. Esse foi disparado o meu preferido. Com certeza. E custou 21 reais, né, Bruninho? Acho que foi. 21. Achei que é o produto mais legal, tipo, pra te dar de presente pra uma criança. Ou até com um adulto que gosta de coisas fofas, tipo eu. Eu super amei, gente. Super achei uma graça. Arrisco me a dizer que foi uma das coisas mais interessantes de produto que passou por esse ano. É isso? Que beleza. Porque fui eu que comprei, Bruninho. A cinta foi legal. Eu acho que os produtos têm uma utilidade. Até esse aqui realmente cumpre o que promete. Não vamos falar que não. Mas agora eu quero a tua opinião. Qual desses produtos tu mais gostou? O meu preferido com certeza foi esse. E se tu quiser mais vídeos do Hypados no TikTok, pelo menos dos que eu vi, comenta aqui embaixo. Esses foram alguns dos que eu gostei e trouxe aqui pra vocês. Porque eu assisto muito esses recebidos, unbox da gringa e tal. E eles usam bastante essas coisas. E eu achei muito legal que a gente hoje, pesquisando nesses apps que vendem importado, a gente acha com preço legal também, né? E aí, ó. Vamos finalizar com o nosso porquinho. Nosso pandinha. E um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece do teu like. Tchau. Vem, Aline. Vem dançar. Olha essa bota aqui. A bota é boa, então. Vai, Aline. Vai, poitinha. Tá gostando, poitinha. Vem, Aline. Vem, Aline.